Não vais conseguir nada Tenho a ratoeira armada Tenho a ratoeira armada Cada vez estou à escuta Eu sei que tu és esperta E no cantar és astuta Por isso gosto de ti Porque és mulher de bruta Mas não costumo ser bruta Mas não costumo ser bruta Gosto de cantar direito Ao canário cantador Não penses que és perfeito Para certas habilidades Tu devemos ter pouco jeito Não digo que sou perfeito Não penses que me perturbas Não digo que sou perfeito Não penses que me perturbas Eu gosto de andar às claras